Para você que está acessando o vídeo nesse momento, seja bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Se ainda não me conhece, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo falarei sobre o tema, o que significa sonhar com janela. Mas antes de falar o tema, eu gostaria de um minuto de sua atenção para fazer um convite especial. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho, ative todas. Assim você estará recebendo todo o vídeo no momento em que ele for postado. É importante compreender o que cada símbolo significa. Tornando-se assim possível, você mesmo interpretar seu próprio sonho no momento em que você sonhar. O que significa sonhar com janela? Dificilmente existe alguém que já não escutou o que uma janela significa. Qual é o símbolo de uma janela? A dificuldade surge no momento do sonho. Então nós esquecemos aquilo que nós tínhamos escutado antes. Porque janela, ela simboliza uma oportunidade, uma possibilidade. Um momento em que você é possível realizar aquilo que você deseja. E é muito utilizado esse termo pelos times de futebol. Quando surge a janela. Aquele momento em que os times podem fazer negócio. Negociar seu jogador. Trocar, vender. Vender seu passe. Fazer negócios. É dito assim. Abriu-se uma janela. E vamos aproveitar esse momento. E é nesse sentido que nós estaremos sendo orientados no momento em que sonhamos com janela. Em todos os vídeos quase eu falo sobre a lógica do sonho. E com janela não é diferente. A pessoa que está envolvida com janela. O pedreiro, por exemplo. O dono de uma casa. Onde a casa, lógico que tem janela. Sonhar com aquela casa. Um problema em uma janela. Lógico que nesse momento preste atenção na janela. Algo ali nessa janela precisa ser visto. Pintura. Defeito. Vamos dizer uma janela de madeira. Cupim. Qualquer situação poderemos ser orientado através do sonho. Sempre quando existir lógica. Também vamos buscar uma explicação lógica. E quando é no sentido simbólico. Quando uma janela, ela representa um símbolo do sonho. Então nós estaremos sendo orientado ou alertado de maneira simbólica. Vou citar um exemplo. Um doente sonha que ele levanta da cama e passa pela janela. Nesse momento o doente está sendo orientado para aproveitar aquele momento de enfermidade para analisar sua vida. Você está tendo um momento em que você pode analisar a sua vida. que sua vida não é para sempre. Então a doença, muitas vezes ela vem para nos chamar a atenção. Fazer nós analisarmos que nós temos uma alma. Que existe um Deus. E o sonho mostra. Esse momento de doença, simbolicamente, você está tendo uma oportunidade para analisar sua vida. Mais um exemplo de um sonho com janela. A pessoa sonha que a janela está aberta de sua casa. Mas quando ela olhar para o telhado, não existe o telhado. Este é o sonho real que aconteceu. E que me foi perguntado qual a interpretação. Então nesse momento, nossa alma está chamando a atenção para o que? Você está tendo a oportunidade de entender que a sua família precisa de você. A proteção de sua família depende de você. Com certeza, nesse momento, a pessoa não está prestando tanta atenção na família como deveria. Algo pode acontecer errado na família. Por quê? O coberto é um símbolo de segurança. E a segurança da família falhou. Aquela pessoa que sonhou faria a diferença. Possivelmente quem tem um sonho assim é a pessoa que é um líder na família. O pai, a mãe ou um dos irmãos que tem poder para ajudar toda a família. Sempre que nós sonharmos ao despertar do sonho, vamos classificar em que sentido é o sonho. Se o que chamou a atenção é a janela, então vamos analisar no sentido do símbolo que a janela representa e entender um ponto fundamental para interpretar o sonho. saber que aquela mensagem que está no sonho é do nosso interesse. É sobre nós ou algo que nós podemos fazer ou evitar que aconteça. Não importa os símbolos que surgirem no sonho. É sempre algo que interessa aquela pessoa que está sonhando. E quando nós buscarmos nesse sentido, todo sonho não é difícil de interpretar. A dificuldade surge quando nós acordamos e nós tentamos entender o que o sonho quer dizer sobre o vizinho. Ajudar o vizinho, ajudar outro fora de casa. Alguém que às vezes nem conhecemos. O sonho não fará isso. Nossa alma não fará isso. Cada pessoa sonha e tem um livre arbítrio para decidir se vai prestar atenção ou não. Portanto, ao sonhar, analise como uma mensagem para você. E assim você terá facilidade em interpretar o seu próprio sonho. Se tiver dúvida, quer que eu ajude, escreve para mim. Escreve o sonho na íntegra. E eu terei prazer de responder assim que for possível. E volto a fazer o convite. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe seu comentário. Deixe seu joinha. E procure assistir todos os vídeos para entender o que cada símbolo representa no sonho.